Essas imagens de uma câmera de segurança gravaram a última vez em que o servidor do Ministério da Agricultura, Lázaro Rosa Franco, de 29 anos, foi visto. Ele aparece com roupas escuras saindo da casa da mãe, em Valparaíso de Goiás, no bairro Cidade Jardins. Já são nove dias sem nenhuma notícia. O Lázaro está desaparecido desde o dia 30 de junho, por volta das oito e meia da manhã. Ele saiu de casa trajando só a roupa de cor e a última imagem que nós temos dele, que conseguimos recentemente, foi justamente aqui de um dos nossos vizinhos, nesse momento que ele sai de casa e começa a procurar um lugar para ir. A delegacia de Valparaíso investiga o desaparecimento, mas até agora não há nenhuma informação sobre o paradeiro de Lázaro. Familiares e amigos do jovem até criaram grupos em redes sociais para intensificar a procura por ele. Todos os dias eles saem atrás do servidor e o ponto de encontro é na casa dos pais de Lázaro. Segundo os familiares, o Lázaro tinha histórico de depressão e ansiedade. Até abril desse ano ele morava em Águas Claras, mas depois que terminou um relacionamento, voltou para a casa dos pais. Nós temos buscado todo tipo de apoio para encontrá-lo. Primeiramente, entre os próprios amigos e familiares já se formaram grupos, tanto aqui no Valparaíso como em Brasília, Luziânia e outras localidades. São vários grupos que têm tentado nos ajudar. Aqui é por lá, surge uma informação que ele apareceu em outro lugar e quando esses grupos já estão mobilizados, olham por lá. Mas a maior probabilidade que se crê é que seja realmente aqui na nossa área do Valparaíso. Legenda por Sônia Ruberti